Dia 28 de agosto, dia do bancário, se tornou o marco de luta e resistência da categoria depois de uma greve histórica que durou 69 dias em 1951. A forte mobilização resultou em importantes avanços e na criação de vários sindicatos por todo o Brasil. A luta pelo coletivo, pela sobrevivência e por melhores condições de vida e trabalho se tornaram imprescindíveis. Unidade e mobilização sempre foram as forças impulsionadoras da nossa jornada de lutas e conquistas. Somos muitos e continuamos a nossa trajetória resistindo contra a concentração de riquezas, o autoritarismo, o conservadorismo e a exploração. Neste agosto de 2020, caminhamos ainda mais fortes em defesa da vida, da democracia, da soberania nacional, por igualdade de oportunidades, condições dignas de trabalho e por um país menos desigual. Garantir e proteger se tornaram a tônica da pauta de reivindicações da Campanha Nacional dos Bancários 2020. A distância não limitará nossa coragem e unidade. E, mais uma vez, estaremos mobilizados contra a retirada de direitos puramente conquistados. Parabéns bancárias e bancários de todo o país!